Faltando pouco para a independência do Sudão do Sul, a nova capital do país, Juba, está crescendo a um ritmo frenético. Milhares como Basma retornaram para a casa da capital do norte, Khartoum, em busca de uma vida melhor. Uma vida que para muitos ainda não se concretizou. A vida em Khartoum é boa, a comida, a vida é fácil e barata. Aqui em Juba, as coisas são caras e meu marido está desempregado, o que é frustrante. Considero voltar a Khartoum se as coisas não melhorarem. Cerca de 300 mil pessoas retornaram para o Sul desde outubro do ano passado. Um fluxo de pessoas que o Sul está tendo dificuldade para lidar. Mondú viajou de Khartoum para Juba com a mulher há alguns meses e teve mais sorte do que a maioria. Ele já conseguiu um emprego. Em Khartoum, não éramos tratados com igualdade. Aqui no Sul, não há distinções. Com ou sem trabalho, muitos estão dispostos a dar uma chance a essa nova nação africana. A vida é mais dura aqui, mas queria voltar à minha terra natal. Isso é o que é importante. Mais pessoas do norte e de países vizinhos devem retornar ao Sudão do Sul nos dias após sua independência. O desafio do novo governo em Juba não será apenas abrir os braços para os que estão retornando, mas também convencê-los a ficar.